Olha só, um trator havia sido furtado lá em Ribeirão do Sul, São Paulo, e o mesmo foi recuperado pela Polícia Militar aqui, do lado de Santo Antônio da Platina, mais precisamente na cidade de Cambará. Você vai receber os detalhes agora, na tela do nosso NPTV Notícias. Trator furtado é recuperado em Cambará. Um trator John Holland, furtado em Ribeirão do Sul, São Paulo, há alguns dias, foi recuperado durante uma ação da Polícia Militar em Cambará. A PM informou que recebeu denúncia de que um trator furtado estaria escondido em um barracão no bairro Santana. Os policiais então foram ao local e encontraram o veículo, bem como outros materiais de procedência duvidosa. Também foi identificado o suspeito responsável pelo imóvel, conhecido no meio policial por envolvimento em outros crimes da natureza, porém não foi localizado. Tanto o trator como os demais objetos que estavam no barracão foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cambará.